Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo Oh, mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E meu amor Pertence a ti Oh, se eu quero paz Quero ternuras Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo só mais uma noite A noite é nossa Não me desprezes Volta, meu amor Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa A noite é nossa E meu amor E meu amor Pertence a ti Oh, se eu quero paz Quero ternuras Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti A noite é nossa